Música Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que altera a lei que concede tratamento tributário diferenciado ao setor metal-mecânico do Estado. A proposta do deputado André Correia pretende atualizar a legislação para dar maior estabilidade e segurança jurídica aos estabelecimentos industriais que querem migrar de tratamento tributário. Já que este setor já tinha benefícios fiscais garantidos por uma lei de 2015 e foi incluído no convênio ICMS assinado em 2020. Com a nova redação, o estabelecimento industrial beneficiado pela lei de 2015 será enquadrado de forma automática ao novo regime tributário mediante comunicação à Secretaria de Fazenda. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Para evitar uma concorrência predatória, porque já havia uma legislação de incentivo, está permitindo as empresas analisarem o que é melhor para elas. Se ficarem na legislação anterior ou vir para essa nova legislação. Isso vai ficar facultado a empresa decidir o que é melhor para o seu negócio, para a sua geração de renda e trabalho. E uma outra coisa, esse projeto é restritivo. A gente fecha algumas brechas de sonegação. Porque quando a gente aprovou essa lei há 10 anos atrás, enfim, a gente permitiu um modelo chamado industrialização por encomenda, que é muito difícil de fiscalizar. E a gente sentiu que tinha brechas que precisam ser fechadas. Porque o nosso interesse são dois. Atrair investimento que o Estado não tem e gerar emprego. E alguns maus empresários encontraram uma brecha para, sem gerar os empregos, sem se gerar, se beneficiar. Então a gente fechou essas duas portas que existiam no sentido de ser mais restritivo e aprimorar a lei. Também foi analisada a proposta da deputada India Armelal, que pede a criação de um programa de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica no Estado. Através deste programa, o governo do Estado ficaria autorizado a celebrar parcerias e convênios para que as aulas ocorram de forma gratuita, em centros esportivos, centros comunitários e em estabelecimentos de ensino da rede estadual. O texto aprovado é em segunda discussão. Depende agora da sanção do governador para virar lei. Infelizmente o número de vítimas realmente de violência doméstica vem aumentando. Então isso muito nos preocupa. E como podemos ajudar? Com workshop, palestra, ensinar, te maciar, mas principalmente para conscientizar. Porque às vezes a gente também pode prevenir, sabendo como andar, como lidar. Eu não estou falando que a mulher não pode fazer tudo, não, não é isso. Mas a gente está vendo o beco escuro, pô, não passa ali. Porque às vezes não é nem por ser mulher, mas vem um marginal ali e vai te assaltar porque você está andando sozinho. Então esse programa eu estou feliz porque eu acho que a gente está entendendo cada vez mais que as mulheres são pessoas delicadas sim, são diferentes dos homens e precisam sim dos olhos mais específicos, assim como as crianças. Então eu espero que o governador sancione logo, viu governador? Órgãos públicos do Estado podem ser obrigados para a aplicação de autuações administrativas, inclusive as multas de trânsito, a notificar os infratores com antecedência mínima de 48 horas via SMS, a respeito de todos os andamentos do processo. Somente serão notificados por esse sistema os contribuintes cadastrados espontaneamente no Banco de Dados do Estado. As defesas ou recursos que não forem julgados no prazo de três meses a partir da sua apresentação serão considerados automaticamente aceitos e os processos administrativos serão extintos. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em segunda discussão e será encaminhado para análise do governador. Outro projeto analisado durante a sessão é o que autoriza o governo a criar delegacias especializadas na prevenção e na investigação de crimes de trânsito. O projeto é assinado pela deputada Franciane Mota e tem o grande objetivo de dar serenidade nas investigações desse tipo de crime. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Uma campanha de divulgação e conscientização sobre a importância das feiras científicas, escolares e universitárias pode ser criada no Rio. A iniciativa da deputada Elica Takimoto tem o objetivo de ampliar o conhecimento para a sociedade civil, comunidade escolar, gestores públicos e demais agentes envolvidos na área da educação sobre a relevância desses eventos para fomentar as potencialidades científicas e tecnológicas do Estado. O texto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. A importância do projeto é porque eu acho que eles estimulam os jovens, valorizam as feiras de ciências, onde a gente fala de ciências de uma forma lúdica, jovens se organizam, jovens pensam juntos, exercita a didática na hora de você explicar o projeto, enfim, faz circular a ciência. Os jovens, quando eles colocam projetos em feiras de ciências, muitos ouvem as demandas locais também. Então é utilizar a ciência também de forma lúdica e para a diminuição da desigualdade e das injustiças sociais.